Porém o vídeo não chegou, então se vocês querem ver o meu celular dentro desse poço aqui, vai lá no bicho e deixa 50 mil likes, demorou? Enfim, e aí mano, o que vocês acham aí desse poço? Tem incêndio? Mano, é muito fundo. A gente viu uma cabeça lá dentro, mano. Alguém tá lá dentro se mexendo e eu ainda acho que tem alguém que se passa pela casa inteira. Eu apareci aqui com a larga, mano. Eu acho que é a casa mesmo lá embaixo. Essa casa tem uma outra passagem lá embaixo, só põe. Deve ser perto daquela casinha onde vocês me encontraram. Tem galera que ainda fala que é fake, galera. Um negócio que já tá aí há quase 4 meses que a gente só gravando isso, mano. Pois é, 4 meses, mano. Mesmo com o rio baixo que caiu de todo mundo, a gente continua mostrando pra vocês o que aconteceu, mano. Nunca paramos de gravar aqui na casa. Nunca paramos, a gente só vem aqui e pode dizer que não tem vídeo mais de tag brincando. A gente não faz isso, é só a terror, mano. Faz tempo, hein, mano. Faz tempo. Porque é a única coisa que acontece, mano. E ligando o canal, só não é só disso também, né? É, tem essa. A gente grava outras coisas, mas a gente sempre vem pra cá também. Mano, vamos subir então, velho, tá? Tem que ficar aqui depois daquilo lá, velho. Mano, eu queria procurar esse poço aqui. Mano, ela... Ô, ô, ô. Vem aqui. Fecha essa porta. O poço, você fala? Fecha essa porta. O poço não. O caminho. Ó, eu não sabia disso aqui, não. Abre isso aí. Isso aqui tem como abrir, né? Ítalo. 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 Supostamente tem uma mulher dentro do poço lá que a gente viu. Aham. Quando você acordou, você acordou aqui. Você sentiu... Você sentiu a sensação de você estar observado, né? Será que não saiu alguém daqui? É mesmo, mano. Ficou te olhando. Porque, ó, faz tempo que tem esse buraco. Desde quando a gente veio pela primeira vez aqui. Eu liguei agora. É verdade, mano. Porque dá o tempo de ela vir por aqui, mano. Já descer. O poço. Ah, mas não sei. Se esse aqui for fundo igual o outro, ô, Velho. Se for fundo, não tem como subir, mano. Vamos ver. Vamos ver se é fundo ou não. É só empurrar a tampa. Não, mano. É, pô. Pesado. É, pô. É, pô. É, pô. Puta, não é, pô. Não é fundo. Ué, acaba aqui já. Não, mas, ó. Tem uma passagem ali, Felton. Tem uma passagem por lá, velho. Tem uma passagem. Tem uma passagem. Independente. Tem água ali, galera, mas, ó. Tem uma passagem. Puxa aí, velho. Cara, cheio de aranha aqui, ó. Filo aqui. Tá bom já, mano. Dá pra ver? Dá, mano. Mano. É, galera. Tem uma passagem lá pro fundo. Certeza que ela fez isso. Puta, é uma passagem cheia de água, galera. Mano. Mas dá pra facilmente alguém andar por aqui, mano. Caminhar. Tranquilo. Lâmpada ali dentro. É mesmo, né? Tem uma lâmpada aqui. Como se tivesse alguma instalação que dê pra ver, alguma coisa, assim, dentro da luz. Bizarro, mano. Você é louco, mano. Nossa, tô curioso, mano. Agora pra ver o que tem lá pro fundo, mano. Mano, certeza. Na moral. Passa por baixo da casa, mano. Pô, acho que depois de meses a gente tá descobrindo o que tá acontecendo aqui. Bora as coisas, mano. Ih. Mano, imagina o tanto de coisa. Pera, pera, Feltz. O quê? Fecha isso. Imagina o tanto de coisa que a gente não descobriu. Ai, uma puta aranha ali. Não vou ali, não. Puta aranha é onde? Aqui no cantinho. Não de pegar. Pera aí, rapidão. Tem que empurrar isso aí. Mano, eu tô ligando tudo. Cuidado com o braço. Cheio de aranha, velho. Pra pegar essa merda agora. Sai daí, desgraçada. Ela vai vir pra cima de mim e vai correr pro mato, cacete. É que tem que tentar, mano. Puta nada. E agora? Pra tentar. Mano. Tá bom. Aqui é o ponto. É que aqui entrou, mano. Putz. Enfiar mais, velho. Cuidado aí, mano. Daí que eu seguro. É, saiu de dentro. Cuidado. Ai, mano. Que taranha, cara. Só falta a pontinha. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Ô, o que é isso? Sabe o que eu tô lembrando? O quê? Tem mais um poço pra lá. Ah, você tá desoando. Tem mais um poço pra lá, jura. Mano, quantos poços tem aqui, velho? Um, dois. Vem aqui. Já é o terceiro agora, mano. Tem um lá, tem um lá em cima. Mano, então é isso. É isso. Mano, tem várias passagens. É isso, é passagem, mano. É passagem. Por isso que se locomove tão rápido assim. Na moral. Eu achei que só tinha um. Esse é o que a gente sabe. O que a gente sabe. Eu tenho certeza que tem outro ali. Tem mais, mano. Você tá maluco. Eu tenho certeza. É pesado, mano? Olha o bode. Nossa. Formigueiro. Onde é isso? Onde tem? Segue, segue reto. Segue reto. Galera. Muito tenso, mas eu vou mostrar pra não sei. Formigueiro, cara. Cuidado aí, pô. Ah, ali? Aonde? Onde a gente achou o negócio lá, o diário, não é? Exatamente ali. Mas onde tava o diário, mano? É sempre nos lugares onde tem saída. Verdade, mano. Mano, que bizarro. Olha isso. Que bizarro. Onde a gente tava o diário, mano? E a cabana apareceu no meio da marca, olha lá. Tá lá embaixo. Nossa, tava mais pra cima, mano. Quando eu e você... Bem mais. Foi lá na casinha, ver se o Itano tava lá. Foi. Foi. Tava bem mais pra cima. Esse daqui é mais complicado da gente abrir, mano. Esse aqui é tenso. Esse parece que é um dos maiores. Olha isso, cara. E, mano, aqui é muito grande, velho. Imagina o quanto de poço aqui também não deve ter mais pra lá. Aqui é muito grande, mano. Acho que a gente... Deve ter um monte, mano. Tem passagem secretas... Tem passagem pelo poço. Tem passagem secretas... Na quais ela consegue se movimentar por debaixo e por cima. Mano, é muita coisa, velho. Esse aqui é muito grande. Tem mais um. Tem mais um nem quê? Esse daqui é um dos mais cabreiros. Mano, vai ver? O Dunga... Ele nunca foi assombrado, mano. Ela que ficava mexendo pelos poços, tá ligado? Pode ser. Mano, porque... É a única explicação, mano. Porque a gente tava dentro da casa. Tinha gente fora também. O Dunga se mexer, a gente não via ninguém mexendo, mano. Não tem outra explicação. A Amanda também. Vou colocar uma coisa ali em cima. Com sério? Juro, por tudo. Eu tô vendo alguma coisa ali mesmo. Mano, cuidado. Tem alguma coisa ali, mano. Que merda foi essa? Não sei, bateu o meu velho lá. O que é isso? Ai, tô arrepiado, mano. Sapato? É, não é de menina, não. Esse espelho aqui não é espelho que tá lá dentro dessa casa? Mano, o que é isso? O que é isso, Ito? Eu ouvi você achando uma coisa. Juro. Mano, que barulho que foi aquele lá embaixo? Não sei, mano. Que espelho ali. O barulho não baixo, mano. Eu ouvi. Eu só corri. Na hora que eu ouvi, eu corri. Não falei nada. Mano, o que é esse sapato, velho? Olha quem tá aqui atrás. A gente não tinha deixado ele lá embaixo? O barulho parece que tá afundado nesse caminho aqui, ó. Nossa, tá bem fundo, mano. Galera. Meu pé afunda demais, galera. O que? O barulho tá fundo, tá percebendo? Ó, galera. Parece colchão d'água, né, mano? Tá muito fundo. O que é isso aqui, mano? Mano, tá bizarro. Olha isso aqui. Ó, galera. De novo, ó. Meu pé afunda. O que? O pior. Tá afundando pro quarto poço. Tem um poço aí? Juro por fundo. Eu percebi, mas foi raramente antes disso que eu falei pra vocês, porque eu achei que não era nada. Nossa, mano. Mano, eu não sabia que tinha um poço aqui. Na verdade, eu achei que só tinha um. Olha isso. Tem uma trilha. Pra mim, isso eu tinha que ir dentro da casa, não. Tem uma trilha. Essa trilha aqui a gente entrou, mas a gente não foi muito a fundo. Vai indo. Mano. Uma trilha. E... Olha. O que é isso aqui, mano? Vai, Júlio. Nossa, velho. Olha isso. Nossa, mano. Cuidado. Tenta dar uma iluminada. É um poço mesmo? É um poço. É um poço. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado aqui é outro, Léo. Cuidado, mano. Cuidado, velho. Olha isso. Pode ir. Nossa, mano. Vou tentar mostrar pra galera. Olha isso. Um poço, olha aqui o buraco, galera. Dois poços. E tá fundo. Tá fundo. Cuidado, cuidado, cuidado. Galera do céu. Cheio de formiga, mano. Olha aqui. Calma, 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 calma. Será que tá uma coisa morta aqui dentro? Tô sem flash. Não sei. Vai pra lá, velho. Olha o cheiro. Vamos sair fora. Bom cheiro. Tá vendendo. Vai pra lá, velho. Pôs caramba. Tô sem flash, mano. Nossa, velho. E agora, mano? Mano? Esses vídeos foram uns vídeos que não apareciam a Amanda. Uns vídeos bem... E aquilo ali, mano? O que é aquilo ali? Vou mostrar pra vocês. Um dos vídeos mais terrorizantes que tem. O que é? Porque a gente descobriu... Mano, a grama tá muito... A grama tá muito funda. Mano, o que é esse Dunga? Galera. Não sei se vocês estão conseguindo me ver. Mas eu vou também esse vídeo por aqui. Galera, olha que bizarro, mano. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha pra geral. E é isso aí. Muito obrigado. Valeu e... Falou. Não sei se você gostou. 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 Não sei se você gostou.